Música Discussão e votação do programa Projeto de Lei nº 30, de 2014, que autoriza a subvenção para o Lar de São Tomé dos Velhos, para o exercício de 2015 e da outras providências. Projeto em discussão, projeto em votação, quem estiver de acordo permaneça como está ou se manifesta. Projeto aprovado na unidade.